Música Alô velhinha, eu sou o Enio, esse canal é o Plágio de Sena, seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog Lugar onde eu mostro cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema Acompanhando os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas E agora está tudo se encaminhando Temos aqui da linha morta Batatinhas descascadas e cortadas, aquelas pequenininhas Eu levei 25 minutos pra cortar 1kg Mas tá aí, meu tempero, que eu fiz aquele, caseiro Estracho de tomate, vinagre Que o tomate que eu vou cortar agora, o alho já cortado Pimentão já cortado, guardado ali, né, que eu pico ele todo e sobra, eu já deixo aqui Cebola, mesma coisa Aqui um caldo que sobrou de uma outra comida que eu fiz Então eu não queria desperdiçar, que estava muito bom Então já vou utilizar agora nessa galinha Música tocando o Michael Jackson, que eu não posso deixar tocando aqui, senão Caga todo o meu vídeo, né Mas sempre tem uma musiquinha criando um clima pra tudo mais E... Roupa na rua, porque tem sol hoje Aham Não é muita roupa Mas é roupa que tinha que ir pra rua, né Hoje o dia tá... Olha, dentro de casa tá fresquinho, mas na rua tá até quentinho E tem programado pra hoje uma bicicleteada pra sair com um amigo Então, pra onde a gente vai, não sei Sei que a gente vai dar uma volta, é domingo Então eu acordei tarde Fui fazer as coisas todas, lavei roupa Coloquei a galinha no sol pra despongelar enquanto eu fazia as outras coisas Descascava as batatas, tudo, enfim Um dia indo devagarinho Tem que aguar as plantinhas, vamos fazer isso agora Também, eu botei umas casquinhas de batata numa das plantinhas Porque ela não tá muito feliz, né Parece que ela não tá crescendo muito Então vamos ver se ela não melhora Que é essa daqui, né Aqui, ó As folhinhas, ó Tudo seca já Eu botei umas casquinhas de... 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 Batata pra ver se serve de alguma coisa, né Enquanto essa aqui segue crescendo Não, não, não Ah, azar Só não E... E essa aqui também segue crescendo bem Maravilha E temos a principal, ó A jiboia Que... Disseram que eu posso colocá-la na chuva Então... Tá marcando chuva pra amanhã Tempestade pra depois de amanhã Então eu vou... Quando isso acontecer, eu vou colocá-la na rua Espero que ela esteja bem, ó Parece bem Não tem que ter uma certeza absoluta Porque ela tá amarradinha em pé Mas ela parece bem Né... Os outros matinhos que surgiram aqui do lado Morreu Mas acho que era só mato Só a sujeira Então... Importante que ela permaneça viva, né A folha ainda tá verdinha Tá boa, então parece que tá tudo ok E aí E é isso Vamos fazer a comidinha Como viu Então vai ser batata com galinha Eu até pensava em fazer alguma coisa no forno Mas... Eu acho que pra ficar bom Eu teria que já ter deixado a galinha temperada de noite Pra pegar bem o tempero A batata também Já com algum sal Alguma coisa Então... É... Pra garantir eu vou fazer o de sempre, né Pegar... Panelona aqui Fazer a batata aqui Fazer a galinha ali Depois juntar tudo e isso aí E 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 aí Tudo bem Eu tinha esquecido de fazer o arroz então Eu fiz enquanto fazia já Lavei toda a panelinha principal Já guardei tudo na outra panela E pronto então Para me alimentar Porque eu estou morrendo de fome Estamos aqui Eu e o MQs No Parque Una Andando de bicicleta A gente veio de bicicleta até aqui A gente está pedalando E faz muito tempo que eu não vim aqui Menos ainda assim Sem um compromisso Sem um porquê Só veio Só chegou aqui Indo pra direita Esquerda Esquerda Frente E no fim terminou aqui É bom Está aí conversando Gravidas Coisas Aqui as bicicletas Não E está um Todo mundo está aqui É Teve mais gente que teve a mesma ideia que a gente Hoje Só os E a gente nem pensou A gente só veio Tão rápido Tão rápido Como é esse aqui Ele estava no terceiro Um quarto Um barato Um barato Um barato Um barato Um barato Passou sete Um barato No fim é isso então A gente pedalou Foi muito bom Bem relaxante Beio tranquilo Foram duas horas A gente saiu dali Da avenida umas quatro Chegou umas quatro e dezessete E chegou às seis e dezessete Foram duas horas no tempo da gente ir ficar um tempinho ali, depois voltar e bom, depois daí eu fui pra casa, eu fui ver se por acaso o mercado tava aberto mas tava fechado, então, enfim, depois voltei pra casa rápido de vela ali, da bicicleta tava quase caindo, conforme vinha chegando, vi que o negócio parecia que ia afrouxando, ia caindo aí eu cheguei, dei uma apertada conforme deu, né, porque não tem a chave certa ali também e é isso, agora eu tomo a banha jogar alguma coisa no computador e terminar devagarinho à noite, então aproveita e assiste os outros vídeos do canal, os domingos, terças e sextas te inscreve no canal, assiste os vídeos até o final que vai me ajudar bastante isso é tudo pessoal, muito obrigado pelo teu gostei obrigado por ter assistido o vídeo até aqui te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producen